Temos muitas coisas, temos muitas resoluções de ano novo, mas depois chegamos ali a meio do ano e percebemos que metade do ano já passou e que se calhar não conseguimos concretizar a maior parte das coisas que nos propusemos. Umas vezes por falta de tempo, outras vezes por falta de foco, outras vezes porque a própria vida nos colocou coisas à frente que não contávamos, imprevistos, enfim, talvez tínhamos procrastinado um bocadinho, mas este é o momento de fazer o balanço e portanto eu gostava que, está tudo ok com o som? Tudo ok, não é? Pronto, então eu gostava que nós fizéssemos essa reflexão agora e que pensássemos como é que está, se eu tivesse que avaliar este ano, o que já decorreu deste ano de 2022, de 1 a 10, quanto é que está o grau de conquista aqui de tudo aquilo que eu achava que ia conquistar e tudo aquilo que eu achava que ia ser o meu ano? De 1 a 10, quanto é que tu classificas? Sendo que 1, não aconteceu nada daquilo que eu planeava e 10 é, está perfeito, exatamente, superei inclusive aquilo que eu planeava ou então alguma coisa entre o número 1 e o 10 de acordo com a tua classificação, portanto 10 seria, isto superou todas as minhas expectativas e o ano foi realmente incrível ou está a ser realmente incrível e abaixo disso será a classificação que tu achares que deves dar, portanto coloca aqui o valor correspondente aqui à tua classificação deste ano, como é que está a correr o ano para ti? 8, 8, 8, 8, este é só uma alta em alta performance, já vi, o meu público é um público muito, muito, muito trabalhador, algumas pessoas 6, a Camila 2, ok, alguma coisa correu mal aí, muito bem, o Jorge 7, a Natália 1, ok, ok, há várias pessoas para quem o ano não está a correr nada bem, ok, produtivo mas cansativo, no final realizada, graças a Deus 1, 10, fantástico, Sana, muitos parabéns, vamos a isso, o André 7, Sara 7, Margarida 7, Edinho 5, Edinho, como é que é a nossa vida? Vamos lá! Hoje eu prometo que vou-vos falar um bocadinho sobre o que é que nós podemos fazer para salvar este ano e para quem o ano está a correr muito bem, o que é que vocês podem fazer e implementar para que efetivamente este seja um dos melhores anos da vossa vida, porque é possível ainda e acima de tudo estar nas nossas mãos fazer isso, portanto vamos lá falar sobre isto. Bom, primeiro de tudo eu queria-vos dizer que existem aqui temas muito importantes a serem trabalhados por nós nos dias de hoje. O mundo está em constante mudança, as coisas mudam muito rápido, evoluem muito depressa, modificam-se, acima de tudo, para além de elas evoluírem, de serem diferentes, melhores, piores, enfim, de crescerem, elas também modificam aquilo que hoje é verdade, amanhã já é mentira e nós temos assistido nos últimos anos a grandes mudanças, que levou a que a nossa vida tenha que ser ajustada àquilo que são os requisitos de uma vida dos dias de hoje. E com isto eu quero dizer que há muitas competências que nós precisamos desenvolver, não temos outra hipótese, precisamos desenvolver se queremos estar na vanguarda, se queremos ter resultados acima da média, se queremos ter realmente e construir realmente vidas com maior eficácia e com resultados extraordinários, aqueles que nós achamos que são os resultados que nós queremos ter, ok? Aqui não há qualquer necessidade de haver comparação com nada nem com ninguém, a única comparação que eu acho que vale mesmo, mesmo, mesmo a pena é comparar-nos com quem nós fomos ontem, com quem nós temos sido ao longo da semana, com quem nós fomos nos anos anteriores e procurar uma melhoria constante nesta minha forma de estar na vida, nestas minhas competências, a quem eu sou, em quem eu sou e também naquilo que eu consigo realizar. E portanto, acho que esta é a única comparação que vale realmente a pena, é aquela que existe entre quem eu sou, quem eu fui e quem eu me quero tornar. Portanto, estes três patamares aqui da minha existência são aqueles que vale a pena nós compararmos e trabalharmos neles, porque são efetivamente os únicos que nós controlamos. Ao nível das competências, existem várias que são hoje em dia essenciais, muitas delas têm a ver com o facto de nunca nos terem sido ensinadas, como por exemplo a literacia financeira, questões relacionadas com dinheiro, não admira que haja tanta gente com dificuldades financeiras ou com dificuldade em gerar abundância financeira, que é como quem diz, ter mais do que aquilo que nós precisamos. Quando nós temos abundância significa que temos mais do que aquilo que são as nossas necessidades. E é de facto importante nós aprendermos sobre isso e infelizmente no ensino escolar, naquilo que é toda a parte académica que nós temos ao longo de 14 anos, até ao fim do ensino secundário, isso não é ensinado da forma como deveria ser ensinado. Eu espero sinceramente que isto um dia modifique, não é para eu aprender coisas sobre o euro e em que ano é que foi instalado o euro que eu vou aprender a gerir dinheiro, a investir dinheiro e a gerar dinheiro na minha vida. Por isso, todos estes programas precisam ser remodelados, precisam ser modificados e introduzidos naquilo que são as aprendizagens básicas de qualquer pessoa. Por enquanto ainda não acontece e como não acontece, isso tem uma consequência e a consequência mais visível é precisamente a falta de literacia financeira e a dificuldade que nós temos em lidar com dinheiro. Então, há muitas pessoas que têm dificuldades, que têm desafios, para quem a vida é difícil, para quem a vida é feita em esforço e que têm efetivamente pouca margem para poder fazer coisas diferentes no que diz respeito ao nível financeiro. Isso deve-se única e exclusivamente à falta de competência. Nós não aprendemos, logo não é esperado que saibamos fazer e executar. Outra questão que me parece muito importante e que é um pilar também muito estratégico naquilo que é a alta performance é nós dominarmos e termos também conhecimentos sobre a questão da saúde. Nós partimos do princípio que sabemos o que é estar de boa saúde, partimos do princípio que estamos de boa saúde, mas não fazemos, se calhar, nem o suficiente nem aquilo que deveríamos fazer neste âmbito, neste campo. Devíamos aprender mais sobre isto, devíamos conhecer-nos melhor e deveríamos checar mais vezes a nossa saúde. Porque nós funcionamos como uma máquina que produz energia, gera energia e gasta energia. E, portanto, nós temos que entender como é que esta energia é construída, não é? Como é que nós geramos esta energia dentro de nós e também como é que nós a gastamos. E entre o gerar e o gastar existe toda uma astúcia, toda uma inteligência que tem que ser desenvolvida. E com isto eu quero dizer que nós não geramos só energia através, por exemplo, do descanso ou através da alimentação. Nós geramos energia através das nossas conexões, dos nossos ambientes. Tudo isso aumenta a nossa energia e tudo isso também pode esgotar completamente a nossa energia. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que tu tens sítios ou pessoas ou circunstâncias ou ambientes que esgotam completamente a tua energia ao longo do dia. Há pessoas que estão enfiadas neles o dia inteiro e, portanto, chegam ao final do dia à casa completamente esgotadas. Não só com uma grande falta de energia física, mas, acima de tudo, com uma grande falta de energia mental. E tudo aquilo que são os nossos desafios, eles serão tão maiores quanto menos energia mental eu tiver para os abordar e para lidar com eles. Então, a energia, a saúde é todo um tema que é fundamental, é fulcral na nossa vida. Nós podemos aprender sobre isto. Claro que nós não vamos tirar nenhum curso de medicina, mas nós precisamos saber como é que se gera energia, como é que se gera a nossa energia, ter noção do que é que esgota, o que é que drena completamente a nossa energia e o que é que aumenta a nossa energia. Porque nós somos como um atleta, não é? Se nós pegarmos no exemplo do desporto, um atleta que não tem energia não vai conseguir performar dentro de campo. Um atleta com a sua energia no máximo vai conseguir performar dentro de campo. E nós, no nosso dia-a-dia, também precisamos de entender sobre saúde e sobre energia. Existe um quarto pilar fundamental, que é o pilar do marketing digital. É uma competência que nos vai permitir ter muita performance no futuro, eu diria já no presente também, que tem a ver com o domínio da internet e todas estas ferramentas que nos permitem comunicar com as outras pessoas. O mundo efetivamente mudou, a pandemia trouxe-nos esta realidade, que para muitos já era uma realidade e que para outros foi uma grande novidade, esta necessidade que nós temos de estar presentes e de utilizar tudo o que são os canais, os meios, para chegarmos ao público. As próprias chamadas telefónicas continuam, como sempre, no telefone. O nosso contacto com as outras pessoas, a maior parte da comunicação passa através do nosso telefone, sabemos as notícias através do telefone, já vemos televisão na Netflix, no telefone ou num iPad, o que significa que grande parte da nossa vida passa por um telefone. E talvez tu queiras lutar contra isso, talvez tu digas, ah, mas eu sou uma pessoa que não quer estar no meio digital, quer me afastar ao máximo do telefone, quer criar regras, tu até podes criar isso tudo. Mas os teus clientes do futuro são uma geração que vive no telefone. E eu tenho muitas vezes esta... Estar com um telemóvel na mão porque ele não existia, é por isso que nós não estávamos. Hoje em dia as coisas acontecem de uma forma diferente e, portanto, nós já estamos. E como estamos, estar-lhes a tirar isso é, de certa forma, também emburrecê-los. É dizer, vocês vão estar um bocadinho aquém, um bocadinho afastados daquilo que é toda a evolução que está a acontecer no mundo. Então eu acredito que existem formas mais inteligentes de trazer consciência e de trazer também esta noção de que nós precisamos dividir o nosso tempo e ter prioridades aqui para conseguimos efetivamente fazer outras coisas fora das redes sociais, fora daquilo que é o digital, mas temos que ser inteligentes e aprender a ser inteligentes, que é de facto ali que a vida se passa e que qualquer dia a maior parte das compras, se não acontece já, aliás, a maior parte das compras elas acontecem no digital. Se vocês quiserem ter filhos empreendedores, se vocês quiserem empreender no digital é muito importante dominar esta ferramenta. Hoje em dia já não é uma coisa só para a malta do marketing, é uma coisa para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem que ter a sua imagem cuidada. Hoje em dia qualquer empresa... É cada vez mais importante. Precisamos de aprender sobre isto. Ok? E por fim, existe aqui um outro pilar que não deixa de ser... é também uma competência que nos permite atingir muita performance e que eu costumo dizer que é the mother of skills, ou seja, a mãe de todas as competências. Se eu pudesse aprender só uma única coisa na minha vida, eu aprendia sobre isto, que é comunicar com eficácia. Eu não sei há quanto tempo é que tu me acompanhas, mas eu tive 14 anos na banca, fiz o meu curso superior e recordo-me... O chão da sala, que era uma coisa que me dava, confesso, alguma vergonha, andar de fogona na mão a limpar o chão da sala de um restaurante. Mas foi isso que eu fiz com 17 anos e aos 21 eu já era gerente de um restaurante, o restaurante de Alpofeira, que tinha cerca de 70 funcionários no verão e, portanto, era muita coisa para gerir. E todo esse percurso que eu fiz no McDonald's, que para mim foi uma grande escola, eu acho o McDonald's uma grande escola, foi numa idade muito importante, foi uma idade onde eu precisei da... ...sobre formação e sobre processos acima de tudo. O meu primeiro contacto com os processos foi precisamente ali. Para tudo dentro do McDonald's existe um processo e, portanto, qualquer pessoa que entra ali vai fazer exatamente e alcançar exatamente o mesmo resultado. Independentemente se é alto, se é baixo, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é chinês, se é português, se é espanhol, se é brasileiro, não interessa quem é a pessoa. O que interessa é que existe um processo, a pessoa aprende o processo e o resultado é igual. E não é igual só que é em Portugal, é igual no Brasil, é igual na Alemanha, é igual em Espanha, é igual na Inglaterra, é igual em qualquer parte do mundo, porque o McDonald's é sempre o McDonald's. Então, isto trouxe uma grande aprendizagem para mim. Obrigado. E aí ... que hoje em dia eu considero a competência mais importante de todas. Eu acredito que quem sabe comunicar com eficácia, quem comunica bem, consegue estar em qualquer contexto, adaptar-se a qualquer ambiente e gerar resultados mais facilmente do que as pessoas que não conseguem comunicar com eficácia. Então, eu deixo aqui esta sugestão destes 4 pilares de alta performance, que são competências fundamentais. E aí E aí Se eu dominar o marketing digital, eu vou conseguir ter resultados. E há muitas pessoas hoje em dia, e eu própria sou exemplo disso, que conseguem ganhar mais dinheiro na internet que ou ganham num emprego, num trabalho normal. Juntando as duas coisas é o melhor de dois mundos, e portanto é sempre esse o conselho que eu dou para quem está empregado, não é? Para quem está a trabalhar por conta de outra. E depois, como eu disse, a saúde, um aspecto fundamental. Esta semana, por acaso, aconteceu uma série de situações aqui, todas seguidinhas, de pessoas que já não estão connosco e que perderam a vida por questões de saúde, por doenças. E muitas vezes, uma delas é uma pessoa que é muito próxima a minha, e que simplesmente descurava completamente a questão da saúde. Uma pessoa muito bem sucedida, muitos resultados, deixou filhos pequeninos, e que simplesmente achava que amanhã podia ir ver, amanhã podia ir resolver, comia como lhe apetecia, bebia como lhe apetecia, portanto fazia tudo o que lhe apetecia, viveu a vida, é certo. Mas descurou muito a questão da saúde. Achava sempre que tinha saúde para dar e vender, nunca se preocupou com isto, era uma pessoa que, eu não sei como é que ela não alcançava o burnout, porque trabalhava muito, de uma forma muito desordenada, e efetivamente não teve um final muito, muito feliz. Claro que a pessoa que morre morre, está tudo certo, quando nós morrermos também morrermos, mas às vezes as pessoas que cá ficam precisam de nós, e portanto é muito importante nós termos esta noção. Mas acima de tudo o pior não é morrer, o pior é nós estarmos aqui em sofrimento, e eu acredito que há muitas pessoas que sofrem diariamente. Obrigado. Para nós conseguirmos ter mais resultados com menos esforço. Para mim este é o foco, e é o foco aqui nas nossas empresas, que já são seis, nós temos seis empresas, e o nosso pensamento e as nossas conversas, elas giram-me todas à volta disto. Como é que nós podemos ter o máximo resultado com o menor esforço? Para nós conseguirmos viver efetivamente, para nós conseguirmos parar, para nós conseguirmos ter qualidade de vida, termos saúde, e acima de tudo aproveitarmos os bons tempos com as pessoas mais importantes para nós. Portanto, isto tudo é muito importante, nada tem a ver com work-life balance, nada dessas teorias que existem e que começaram a existir agora neste século, tem tudo a ver com sermos mesmo inteligentes e conseguirmos gerar resultados acima da média. Não é difícil, é uma questão de mentalidade, e por isso eu hoje vou partilhar contigo onde é que está a diferença entre quem consegue e quem efetivamente vai ter mais dificuldade em lá chegar. Então, deixa eu ver se eu consigo de alguma maneira... Ah, ok, isto não estava a carregar. Pronto, acho que agora já está. Está fácil eu organizar aqui a minha luzinha. Pronto, agora já está. Então, vamos a isto. Aqui há tempos eu falei sobre... É difícil, inclusive... Ai, desligou-se outra vez. Ai, o cara, estás mais ao raio da luz. Aqui há tempos eu falei sobre motivação. Quem é que acha aqui que precisa de estar motivado para conseguir produzir mais e melhor? Quem é que acha que a motivação é um fator essencial para conseguir produzir mais e melhor? Obrigada, Amanda. A luz vem de mim. Eu sou capaz desta luz. Olha, agora vou desistir dela. Pronto, já foi. O que eu vou saber hoje? Isto vê-se tudo muito bem na mesma. Então, vocês acreditam nisso? Que é preciso motivação para fazer coisas, para produzir? Diga para o autor. Ai, o Paulo está-me a dizer que há um avião aqui em baixo. Vocês veem esse aviãozinho? Este aviãozinho está aqui em baixo. Este mexe uma espécie de triângulo assim, enviesado. É suposto que vocês carregarem aí, diz o Paulo, não é? Que vocês carregarem aí e convidarem mais pessoas para esta live. Porque agora que eu vos falei destes quatro pilares, eu vou vos falar sobre o que é que nos impede, efetivamente, de os alcançar. E eu vejo uma diferença muito grande entre dois tipos de pessoas. Aquelas que acham que precisam estar motivadas para fazer as coisas e aquelas que acham que não precisam disso para nada. Então, as pessoas que precisam de motivação são aquelas que efetivamente acordam e dizem Ah, pá, hoje não estou nada motivada para isto. Hoje não tenho motivação para ir ao ginásio, hoje não tenho motivação para ir trabalhar. Eu estou a trabalhar, mas não estou com aquela energia. Ou então eu estou há demasiado tempo a fazer uma determinada função e sinto que ninguém me motiva no trabalho e que nada aqui é motivante e que isto é tudo um bocado aborrecido. Às vezes a minha própria vida é de facto aborrecida ou eu não consigo gerar outro tipo de resultados ou estou numa fase menos boa e ando desmotivada com a vida. Desmotivada com a vida, desmotivada com as pessoas à minha volta, desmotivada com o chefe, desmotivada com o trabalho, desmotivada com os resultados. Enfim, há muitas pessoas que de facto se encontram desmotivadas e por estarem desmotivadas não conseguem gerar aquela energia que é necessária para alcançar resultados. Então hoje eu vou falar-te um bocadinho sobre isto da motivação para tu conseguires, de uma vez por todas, colocar a motivação no sítio certo. A motivação é importante e ela acontece de forma muito fácil. Ela é das coisas mais fáceis que existe. A motivação acontece quando nós temos uma forte ambição, um forte desejo de alcançar alguma coisa e também uma expectativa muito grande. Eu estou a falar contigo e estou a escrever aqui ao mesmo tempo para depois, talvez, fazer um mapa mental desta Masterclass e distribuí-lo por aí, se vocês acharem bem. Ai meu Deus! Esperem lá, o que é que aconteceu? Está tudo vivo aí? O telefone caiu. Estão vivos? Tudo vivo. Pronto. Obrigada Paula Soares, muitos aviões enviados. Sim senhora. Então, agora que nós caímos todos, fez o telefone que caiu. Vamos lá. Estava eu a dizer, que é muito fácil nós estarmos motivados. Qualquer pessoa está motivada quando a pessoa tem uma forte ambição, quer muito, um desejo muito forte e uma expectativa muito grande. Então, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu vou para um novo trabalho. Eu passei numa entrevista, fui contratada e vou para um novo trabalho. Malta, como assim? Estão-se a rir do quê? Deu-me a dar isto tudo abaixo? Eu sou assim, um bocado destravada, não é? Toquei na coisa, a coisa caiu. Então, vamos supor que eu vou para um novo trabalho, não é? Eu chego lá, o primeiro dia, altamente motivada. Porquê que eu estou motivada? Porque eu queria muito entrar, não é? Eu queria muito ir para este trabalho. Era um desejo que eu tinha e porque eu acho que vai ser o melhor trabalho sempre. Eu tinha muita vontade, então eu acho que vai ser incrível. Eu acho que vai ser incrível. É um desejo que eu gostaria. Eu acho que queria tudo se JB ou!' Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então vamos dar aqui um exemplo concreto Eu caso, tenho uma expectativa muito grande relativamente ao meu casamento e ao meu marido e estou há alguns anos casada e ao fim de algum tempo as coisas começam a mudar Começam a mudar e aquilo Confrontamos com uma realidade diferente daquilo que era a nossa expectativa Então agora repara na quantidade de coisas que nos entusiasmam e que a gente diz Ah, isto vai ser ótimo, bora E quando lá chegamos não é assim tão ótimo E nós estávamos muito motivados para fazer e para ir e para realizar e quando chegamos à realidade percebemos que aquilo não é exatamente como nós esperávamos como nós idealizámos como nós fantasiámos e nesse momento quebramos a expectativa e pomos em causa se realmente queremos aquilo Isto é o que leva a maior parte das pessoas a desistir Então são mais as pessoas que desistem do que aquelas que não alcançam sucesso A maior parte das pessoas elas nem sabem se poderiam ou não alcançar sucesso Elas não são propriamente pessoas não bem-sucedidas ou mal-sucedidas Elas não são Elas nem se deram a oportunidade de saber se elas fazem parte das pessoas bem-sucedidas ou das pessoas que não têm sucesso A maior parte das pessoas não sabe Elas acham que não são bem-sucedidas só porque não chegaram lá Mas na verdade elas não chegaram lá porque elas desistiram logo no início Então a quantidade de pessoas que desistem das coisas antes do tempo é imensurável Motivação Uma vez que eu me confronto com a realidade e aquela expectativa que eu tinha já não é aquilo que eu pensava e que eu entretanto chego àquele ponto e digo assim Será que eu quero continuar isto? Será que vale a pena? Será que eu quero mesmo este objetivo? Porque as coisas não são exatamente como eu esperava ou não acontecem no timing em que eu achava que ia acontecer Enfim, as coisas estão diferentes Então o que é que nós precisamos daqui? Nós precisamos de perceber onde... E as coisas começam a não correr exatamente como era a minha expectativa Como eu disse há pouco A maior parte das pessoas desiste aqui Afinal isto não é nada daquilo que eu pensava Tchau E desistem Das pessoas Dos sítios Dos ambientes Das empresas Dos seus próprios objetivos De si mesmas Não é? Desistem E depois há outras pessoas Que dizem assim Calma Se isto não é exatamente como eu pensava Há alguma coisa que eu vou ter que fazer aqui E a solução Para eu conseguir manter a motivação Inicial É Eu optar por colocar a minha atenção Numa única coisa Aquela que produz o maior resultado E colocar aí todo o meu esforço inteligente Porquê que nós escolhemos uma única coisa? Porque a maior parte das pessoas motiva-se com resultados Quando as coisas correm bem Nós estamos motivados Quando as coisas correm mal Nós não estamos motivados Se tu tiveste dinheiro na conta Tu estás motivado Se tu tiveste dificuldades financeiras Tu não vais estar motivado Se tu tiveste saúde Tu vais estar mais motivado Mais alegre Mais bem disposto Mais inérgico Se tu não tiveste saúde Provavelmente Não vais conseguir estar nada disto Se tu conseguires No teu trabalho Gerar resultados Vendas Crescer Concretizar Realizar Tu vais estar mais motivado Mas se as coisas forem difíceis E tu não conseguires realizar absolutamente nada Tu vais estar mais motivado Então É inegável Que o resultado Também alimenta a nossa motivação Então quando nós estamos naquela fase Em que nós lidamos com obstáculos Em que os contextos Não são exatamente como nós esperávamos Nós precisamos de orientar O nosso foco A nossa atenção Para uma única coisa A coisa Que nos dá Efetivamente Resultado Então se tu hoje Decidisses Naquilo que resta 2022 Eu vou colocar a minha atenção Nisto E é aqui que eu vou postar As minhas fichas todas Eu tenho a certeza absoluta Que no final do ano Tu terias resultados aí Porquê? Porque tu não desperdiçaste energia A querer abraçar o mundo A querer fazer tudo A querer chegar a todo lado E a querer ter resultados Em todas as áreas da tua vida Talvez tu tenhas focado Numa única coisa Aquela Que faz efetivamente Alavancar a tua vida Então isso é muito importante Claro que Quanto mais multitasking Eu achar que sou Quanto mais eu achar Que a minha vida É uma confusão E que tenho 500 mil coisas Para fazer Mais dificuldade eu tenho Em focar numa única coisa Mas se tu conseguires fazer isso Se tu optares Por te focar numa única coisa Colocares as fichas todas Deves tudo aí Tu vais conseguir gerar resultado E esse resultado É o alimento Que tu precisas Para voltar a gerar motivação Então eu vou dar o exemplo Do futebol Que é a área Onde eu trabalho Com jogadores de futebol Que são jogadores Que ganham milhões E portanto Que à partida Têm tudo para estar bem Ser felizes Ganham muito dinheiro Também jogam Ao mais alto nível E portanto Para uma pessoa comum Que não ganha milhões Diz Esta malta tem tudo Para ser feliz Mas a verdade é Que eles nem sempre são felizes E muitas vezes Têm a ver com os seus resultados Então Às vezes nós temos Jogadores que mudam de clube E que vão para um clube Todos entusiasmados Porque vão ganhar mais Porque vão para um novo país Porque vão para uma nova realidade Para um campeonato mais competitivo E vão muito felizes Com uma expectativa de jogar E de alcançar muitos títulos Quando lá chegam Começam às vezes A lidar com vários desafios Talvez o treinador Não seja exatamente Como eles acharam Que ele ia ser Talvez as opções Do treinador Sejam diferentes Daquelas que eles gostariam Que fossem Talvez as vão mais vezes Que ao que esperavam ao banco Tenham menos minutos de jogo Talvez os treinos Não sejam puxados Ou sejam demasiado puxados Uns gostam mais de uma coisa Outros gostam mais de outra Talvez eles não entendam muito bem Aquilo que são as instruções Haja dificuldades de língua De cultura Enfim A realidade Às vezes Não corresponde exatamente Àquilo que eles esperavam E aqui começam as dificuldades Efetivamente Alguns desistem E acaba-se a época Para eles No sentido em que Não vão mesmo ter resultados Por dificuldades de adaptação Mas há outros Que se focam Em cumprir Com uma coisa E às vezes Essa coisa é treino Essa coisa é desenvolvimento físico Ou treino específico Às vezes essa coisa É remates Golos É resultado Nesse aspecto E por muito mal Que a carreira E que o ano Esteja a correr No momento em que o resultado Aparece No momento em que eles entram Em campo e marcam o golo Ou que iniciam Um ciclo positivo Automaticamente Eles motivam-se novamente Então o que é que acontece À cultura O que é que acontece À língua Que nós não entendemos O que é que acontece Ao treinador Que nós não gostávamos O que é que acontece Às treinos Que não eram os melhores No momento em que Nós estamos a marcar golos Tudo isso Torna-se irrelevante Então todos os teus problemas Na tua vida Também se vão tornar irrelevantes A partir do momento Em que tu gerares resultados Então quando tu começas A gerar resultados Na tua vida Quando começas A ganhar mais dinheiro Quando começas A ter melhores relações Com as pessoas à tua volta Quando começas A concretizar mais coisas A alcançar mais objetivos Tu vais ver Que é mais fácil A lidar com todos os desafios Que tu tens Os desafios ficam mais pequeninos Porque tu estás mais competente E apresentas mais resultados E estás mais motivado Ou mais motivada Então é fundamental Nós conseguimos gerar resultado E quando a vida está Num ciclo muito negativo Ou quando nós Essa coisa Ser aquela Que produz Maior impacto Na tua vida Escolhe essa Aposta aí as fichas todas E diz Se eu até o final do ano Conseguir apostar tudo nisto E gerar resultado aqui Depois no próximo ano Eu logo começo a alargar isto Para as outras áreas da minha vida Então a maior parte das pessoas Não faz isto A maior parte das pessoas Perante cenários negativos Perante coisas que não correm bem Generaliza Que é um dos nossos problemas Nós generalizamos muito E dizemos A minha vida profissional Corre mal De repente Toda a minha vida Está a correr mal A minha relação corre mal Ah Tudo corre mal na minha vida Estou numa fase Muito complicada na minha vida Talvez algumas coisas Corram mal Mas basta às vezes Uma delas Correr muito bem Que todas as outras Alinham De acordo com esta Então é muito importante Nós nos focarmos Numa única coisa Colocarmos as fichas todas Para começar a gerar resultado Para a partir daí Conseguirmos alimentar novamente A nossa motivação De fazer mais E de fazer melhor E depois existe uma terceira fase Que é para outro tipo de pessoas E aqui são mesmo Muito poucas aquelas Que lá chegam São pessoas que Não conseguem Só gerar a motivação Isso é fácil Qualquer um consegue Não conseguem só mantê-la Já é mais difícil Mas alguns conseguem Mas conseguem Em cima de tudo Ser pessoas motivadas Ou seja A motivação não é uma coisa Que vai e vem A motivação é uma coisa Que faz parte Então é muito importante Nós sermos o tipo Ou construirmos Na medida Em que somos o tipo de pessoa Efetivamente motivada Por estar aqui Por viver neste planeta Por ter esta oportunidade De viver De construir uma vida De construir resultados Porque nós somos livres De optar Livres de decidir Livres de pensar diferente Livres de nos desenvolvermos E tudo isso está ao nosso alcance E está nas nossas mãos E nós podemos fazê-lo E quanto mais motivados Nós formos Por estas coisas Mais resultados Nós vamos ter E mais felizes Vamos conseguir estar No dia a dia Porque temos uma consciência Completamente diferente Então existe também Uma característica Muito importante Para nós passarmos Para este nicho Para esta pouca porcentagem De pessoas Que consegue ser motivada Com a vida Elas não estão motivadas Com uma coisa que correu bem Ou com um chefe Que deu um elogio Ou com um resultado positivo Que alcançaram Elas são motivadas É uma questão de identidade São pessoas que estão bem Com a vida São pessoas que estão bem Com elas mesmas São pessoas que sabem Exatamente como é Querem estar a agir com os outros Estão muito alinhadas Com os seus objetivos Que crescem E se desenvolvem Dia para dia E são estas pessoas As pessoas que efetivamente Conseguem estar bem E se tu reparas Não são assim tantas Talvez tu conheças Algumas na tua vida Que quando tu interages Com elas Dizes Poxa pá Gostava mesmo De ser como esta pessoa Está sempre bem Adapta-se a tudo Qualquer desafio que tem Ela resolve É uma pessoa motivada É uma pessoa alegre É uma pessoa com boa energia É uma pessoa que dá gosto De estar com ela Apetece falar com ela Todos os dias E também existe o contrário Pessoas que talvez tu conheças Que são pessoas que estão Sempre mal com a vida Sempre mal com toda a gente Que não têm energia Que só se queixam Que tudo é terrível Que não têm resultados Que tudo lhes acontece Enfim São pessoas que estão mal com a vida E acima de tudo Estão mal com elas mesmas Então Eu tenho certeza Absoluto que tu conheces Estes dois tipos de pessoas E que se eu te disser agora Em que lado é que tu queres estar Também não deve ser muito difícil Para ti decidir Mas não é fácil Estar do lado mais positivo Porque nós não fomos programados Para ser pessoas positivas Nós fomos programados Para ser pessoas defensivas Para nos defendermos das ameaças É para isso que nós estamos programados Então tudo o resto Tem que ser um trabalho Um trabalho feito por nós Então quando nós falamos De esforço inteligente Existem formas de lá chegar Quando eu te digo que Precisamos colocar a nossa atenção Numa única coisa E apostar as fichas todas De forma inteligente Não significa trabalhar De sol a sol Trabalhar de forma inteligente Tem alguns requisitos Eu vou te dar aqui Alguns desses requisitos Para tu perceberes O que é que significa Esforço inteligente Então existem alguns eixos Primeiro eixo és tu Ou seja Tu, eu, todos nós Nós precisamos de trabalhar Em nós próprios No nosso próprio desenvolvimento Porquê? Porque quanto mais competentes Nós nos sentirmos Mais fácil será Superar desafios Tudo aquilo que são desafios Na tua vida Hoje Refletem uma falta De conhecimento Sobre alguma coisa Portanto se há alguma coisa Que tu tens dificuldade É porque tu não sabes Não sabes fazer Não sabes realizar Não sabes qual é a solução Mas no entanto Talvez tu conheça as pessoas Que sabem E para essas pessoas Isso não é um desafio Não é? Porquê que não há um desafio Para elas? Porque elas sabem Elas têm esse conhecimento Talvez tenham essa prática Talvez te saibam Essas soluções Portanto todos os desafios Que nós temos na vida Eles residem numa falta De competência Alguma coisa Eu não sei fazer Alguma coisa Alguma solução Eu não tenho Por isso é que eu tenho Esse desafio Então A forma de nós Minimizarmos os desafios Na nossa vida De nós conseguimos Ultrapassar a maior parte Dos desafios Mais facilmente É através De desenvolvimento De competências Por isso Primeira pergunta Qual é a competência Que eu preciso desenvolver Rapidamente Urgentemente Para conseguir ter mais resultados Em alguma coisa Onde eu preciso mesmo Ter resultados O que é que eu preciso desenvolver? Preciso dominar Questões financeiras Preciso saber sobre isto Preciso dominar Marketing digital Preciso dominar a comunicação Eu tenho que saber Falar com qualquer pessoa Resolver qualquer questão Com qualquer pessoa Preciso saber vender O que é que eu preciso saber Que eu não sei? Preciso saber identificar vídeos Preciso saber Noscer nas redes sociais Fazer uma arte Um post Para uma rede social Sem ter gastar dinheiro nisso O que é que eu preciso saber Rapidamente Para alavancar a minha vida Qual é a competência Que eu preciso desenvolver? Então tem a ver comigo Tem a ver com Tudo aquilo que eu sou capaz De fazer E aquilo que eu sou capaz De fazer Tem a ver com O que eu sei E o quanto eu pratiquei isso Para conseguir já resultado Então conhecimento é tudo E eu preciso aceder a conhecimento E talvez tu precisas aceder a alguma coisa Que quem faz Sabe E tu que não estás a conseguir fazer Não sabes Porque tu não és A única pessoa Que tem desafios E também não és A única pessoa Que os vai resolver Há pessoas que já tiveram O mesmo desafio E já o resolveram Então se tu pensares bem O que é que elas descobriram Que tu ainda não descobriste Que lhes permitiu elas resolver E que é o motivo Pelo qual tu ainda Não conseguiste resolver o teu Então é conhecimento É solução É desenvolvimento de competências Quanto melhores nós formos Quanto melhores nós nos tornarmos Mais fácil será a nossa vida Então o investimento Em nós próprios É fundamental E se tu não estás a investir Em ti Se tu não estás a crescer Se tu não te estás a tornar Uma melhor pessoa A vida vai ficar muito difícil Porque tudo evolui Tudo fica diferente Tu não estás a ficar diferente Estás a ficar para trás É só isso que está a acontecer Ok? Portanto a vida é difícil E a má notícia É que vai ficar pior A menos tu desenvolvas A menos tu cresces A menos tu desenvolvas competências Então nós próprios Somos um eixo fundamental O mais fundamental de todos Nós precisamos De nos desenvolver E de saber exatamente O que é que eu tenho Que desenvolver primeiro E o que é que eu tenho Que desenvolver depois Essa análise de competências Esse mapa de competências Tem que ser muito estudado Identificado E depois colocado em ação Existe algo Que também tem a ver Com esforço inteligente Ou seja Repara como Se eu estiver mais competente Se eu souber fazer coisas Eu requer menos esforço Do que se eu não souber Não é? Eu costumo muitas vezes Usar este exemplo De quando nós começamos a conduzir Quando nós começamos a conduzir um carro É extremamente complicado Não é? Porque é muita informação São as mudanças É os piscas É a embalagem Depois é os semáforos Depois é as passadeiras É uma carrada de informação Que eu tenho que exgerir E a primeira vez Que nós entramos dentro de um carro É de facto difícil Mas depois Nós começamos a conduzir um dia Outro dia Outro dia Outro dia E com a prática Nós acabamos por conseguir Fluir esses movimentos Interiorizar essa aprendizagem E de repente damos por nós E tudo isso já está automatizado E já não precisamos de pensar Para conduzir E já conseguimos fazer outras coisas Enquanto conduzimos Ok? Então Aquilo que era um desafio Que era conduzir Quando eu tirei a carta Hoje em dia não é desafio nenhum Porque eu me tornei competente A fazer isso E Todo esforço sinérgico e físico E mental Que é totalmente diferente E não é esse que nós pretendemos Nós queremos um esforço inteligente É Tem a ver com as pessoas Que estão à tua volta Então Nós não precisamos de ter Uma série de coisas Recursos Que nós achamos que precisamos Mas nós não precisamos de ter Recursos para crescer Às vezes as pessoas acham Que têm de ter dinheiro Para conseguir crescer As pessoas acham Que têm de ter As competências todas desenvolvidas De uma vez Para poder crescer As pessoas acham Que precisam de ter acesso A todos os outros recursos Para poder crescer Tempo Por exemplo Que é um recurso Se tu já compraste uma casa E já fizeste um empréstimo Ou já compraste um carro E já fizeste um empréstimo É importante tu saber Se tu estás a usar dinheiro De outras pessoas Muitas pessoas Na verdade Porque esse dinheiro Que o banco tem prestou Ou financeiro tem prestou É um banco De muitas pessoas Que o depositaram lá É um banco É um dinheiro De muitas pessoas Que o depositaram lá Então aquilo que acontece É que nós estamos a usar O banco como canal Como via Para ir buscar o dinheiro De muitas outras pessoas A um determinado custo Que é a taxa de juros E com esse dinheiro Eu resolvo a minha vida E depois fico a pagá-lo Com uma taxa de juros Portanto eu estou a utilizar Uma coisa que não é minha Um recurso que não é meu Neste caso dinheiro Se eu delegar uma tarefa Eu estou a usar o tempo De outra pessoa Eu não vou fazer Uma determinada coisa Alguém vai fazer por mim Alguém me vai ajudar E eu estou a usar O tempo dessa pessoa Mais uma vez um recurso Então nós não precisamos Ter tudo Nós só precisamos de conhecer E ter boas relações Com quem tem tudo Ou com quem tem Aquilo que nos faz falta E claro que aqui Parece fácil Não é? Porque só preciso conhecer pessoas E ter essas pessoas perto de mim Só que nem toda a gente Consegue ter as pessoas certas À sua volta E eu acho que isto é Uma responsabilidade nossa Acho não Eu tenho a certeza absoluta Que isto é uma responsabilidade nossa Nós temos à nossa volta As pessoas que nós merecemos Ter à nossa volta As pessoas que nós somos Capazes de conquistar E de manter Na nossa vida Então é muito importante Nós pensarmos nisto também Porque há muita gente Que me diz Ah, mas eu não tenho Esse tipo de pessoas À minha volta As pessoas à minha volta São pessoas que não sei o quê E se queixam disso E às vezes apetece-me ser Um bocadinho mazinha E dizer Tu tens à tua volta As pessoas que tu atrais As pessoas que tu mereces ter Porque quando nós queremos Atair outro tipo de pessoas Nós temos de nos tornar Cativantes Temos de nos tornar Pessoas que de certa forma Os outros querem ter Na sua vida Então talvez tu tenhas De ter uma conversa Que é interessante Aos olhos dos outros Talvez tu tenhas De ser uma pessoa Que acrescenta Na vida dos outros Que melhora A vida dos outros E por isso as pessoas Querem estar contigo E tudo isso se trabalha A maior parte das pessoas Que eu conheço Infelizmente Com quem eu interajo Numa determinada fase Da vida dessas pessoas Elas estão à espera De receber primeiro Para entregar depois E isto funciona Exatamente ao contrário A vida O mundo As relações São como uma conta bancária Tu investes Colocas dinheiro Na tua conta bancária Depositas dinheiro Na tua conta bancária E quando tu precisas Tu vais lá E recolhes esse dinheiro Tu levantas esse dinheiro Mas tu levantas esse dinheiro Porque o dinheiro está lá Porque tu já o colocaste lá Caso contrário A conta está a zero E tu não vais levantar Coisa nenhuma E o universo É exatamente a mesma coisa Nós depositamos no universo Para um dia Quando precisarmos O universo poder nos dar de volta E tu até podes ir buscar Dinheiro à tua conta sem ter Mas eu garanto Que o preço a pagar por isso É muito caro É toda uma taxa de juros Muito elevada E talvez alguém Também te vá ajudar Mas em troca de dinheiro Talvez te preste um serviço E tu vais ter que pagar caro Por isso Por isso Se tu queres realmente Que o universo Conspire a teu favor Se tu queres realmente Ter à tua volta As pessoas certas Se tu queres precisar De alguma coisa Ter alguém que está ali Disponível para te ajudar E a quem tu possas Lugar uma tarefa Tu precisas de atrair Essas pessoas para a tua vida Tu precisas de tornar Uma pessoa agradável Cativante Uma pessoa que acrescente Muitas palestras E já participei Muitas palestras Sendo eu público Fazendo parte do público E portanto Vendo outras pessoas E neste meu trabalho De desenvolver esta competência Da comunicação Eu fui ver muita coisa Muitos palestrantes Fui ver o que é que eles faziam Como é que eles faziam Como é que eles retinham A atenção da audiência Como é que eles criavam dinâmicas Com a audiência Enfim Aqueles que eram bem-sucedidos A comunicar E aqueles que não conseguiam Ser tão bem-sucedidos E que quando eles falavam A malta estava no telemóvel Ou a falar para o lado Completamente desligados E eu fui observar Para aprender E vi muita coisa E vi acima de tudo Muita gente A começar uma intervenção Uma conversa com o público A apresentar-se E provavelmente Tu também já viste isto Não é? Pessoas dizem assim Olá, bom dia Eu sou a Sara Torres Fiz isto, fiz aquilo Sou esta pessoa Sou aquela Tenho este curso Tenho outro E a pessoa apresenta-se Apresenta inclusive O seu currículo E fala sobre si mesma E portanto É a primeira coisa que faz Eu não sei se tu aprendeste A fazer isto Na escola te ensinaram A fazer isto Chegas ao pé de uma audiência Ou numa reunião E apresentas-te Deixa-me dar-te uma informação Não sei se tu sabes Mas ninguém quer saber de ti Para nada Ninguém quer saber Quem tu és Ou o que é que tu estás ali a fazer A única coisa Que as pessoas querem saber É o que é que tu podes fazer Por elas Por que é que vale a pena Elas te ouvirem Por que é que vale a pena Elas te darem atenção Então o início De uma comunicação Não deve ser Como a apresentação tua Deve ser sim Como a apresentação Do que é que tu podes Acrescentar de valor Às pessoas que estão a ouvir E de explicar bem A essas pessoas E deixar claro Porque cargas de água É que elas deviam estar Extremamente atentas Àquilo que tu vais dizer Só depois De tu te captares Essa atenção É que tu dizes Bom Uma vez que nós vamos Então estar aqui Há algum tempo A falar sobre isto E aí O que isso dá é incrível. Eu posso dizer, dando-te aqui outro exemplo, que nós fizemos o Altice Arena em Fevereiro, onde colocámos 13 mil pessoas, metade presencial, metade online, e nós tivemos 136 pessoas a ajudar-nos a fazer o Altice Arena. Estas 136 pessoas, a grande maioria, tirando os técnicos da parte do audiovisual, foram contratados para aquele trabalho, todas as outras são pessoas que se desistiram ao pé de mim e disseram assim, Suana, eu quero-te ajudar. Em que é que eu te posso ajudar? Eu quero contribuir. Eu tirei férias no meu trabalho, vou estar em Lisboa aqueles dois dias. A rada de gente à tua volta que está ali para te servir e para te ajudar. O que é que tu tens de ter feito antes para que isto aconteça na tua vida? Então nós temos, nós na nossa melhor versão, eu desenvolvida, eu competente, temos as melhores pessoas connosco, as pessoas que efetivamente estão com uma mentalidade idêntica à nossa, que também contribuem, que também ajudam, é fundamental. E precisamos de uma terceira coisa, que são os veículos. As formas como nós pegamos naquilo que sabemos, nas pessoas que temos e chegamos ao nosso resultado. São os veículos, são aquilo que nos permite aumentar as nossas competências, são aquilo que nos permite chegar precisamente a essas pessoas, são aquilo que nos permite ter os processos para implementar e para gerar resultados. Precisamos do veículo, não é? É aqui que entra a figura, por exemplo, de um coach, não é? O coach é o veículo, é como se fosse a carruagem, o transporte, aquilo que te leva de onde tu estás até onde tu queres estar. É aqui que entra uma certificação em alta performance, como aquela que nós fazemos em setembro, onde tu vais, aprendes as ferramentas que te podem permitir gerar resultados. É aqui que entra o 5AM, este programa que nós temos, que tem milhares de pessoas e pronto, já passaram muitas milhares de pessoas, não é? E que nós já temos há dois anos, faz precisamente, fez, na verdade, dia 31 de Agosto, foi ontem, fez ontem, dois anos o 5AM. Malta, estamos de parabéns, o pessoal do 5AM aqui presente também. Ontem foi... ... às 5 da manhã, à segunda-feira e também ao domingo, às 9 e meia da noite. Para aquelas pessoas que não são assim tão madrugadoras, ou que têm horários mais desafiantes, ou que estão noutro país com outro fuso horário, para que elas possam também assistir. E, portanto, eu faço a mesma sessão no domingo, às 9 e meia da noite e depois às 5 da manhã, segunda-feira, ou seja, passado umas horas. E nós estamos nesta sessão em direto e nestas sessões do 5AM, o que é que eu faço? Eu entrego ferramentas, desenvolvemos competências e preparo as pessoas para elas enfrentarem desafios que têm durante a semana. Elas ficam todas gravadas numa plataforma onde os alunos têm acesso. E quem não pode ver e quem não pode estar em direto, depois vê gravado e fica lá gravado para todo o sempre. Enquanto as pessoas que fazerem parte do 5AM conseguem ver, ir ver tudo o que está para trás. Então, nós temos 8 encontros mensais, online e em direto comigo. Domingos e segundas-feiras, todas as semanas. E é isto que nós fazemos no 5AM. Só que agora decidimos fazer mais, porque fizemos um questionário aqui às pessoas que nos acompanham. e ter desafios para começar a ter mais soluções, como é que eu gero abundância financeira na minha vida, como é que eu invisto. Portanto, vai desde tudo o que é a organização das minhas finanças mensais, do meu dinheiro, tudo o que é fontes de rendimento, outras fontes para gerar mais dinheiro, a optimização do dinheiro e também a parte de investimento. Onde é que eu invisto? Se é imobiliário, se é produtos financeiros. Enfim, quais são as soluções que eu tenho e que existem de forma prática, com uma linguagem acessível, que é esta que eu tenho e que as pessoas que me acompanham no 5AM também têm, para qualquer pessoa entender e para qualquer pessoa pegar nisto tudo e dizer assim, ok, eu agora sei como é que eu vou melhorar a minha vida, sei o que é que eu posso fazer, sei como é que eu posso crescer nesta área da minha vida. E quem diz as finanças de área da saúde, nós convidámos uma médica para poder estar connosco no 5AM e para poder contribuir, mais uma vez, com uma linguagem simples daquilo que é as formas mais fáceis de nós construirmos, criarmos dentro de nós os neurotransmissores que nos ajudam a estar bem, a gerir a nossa energia da melhor forma, quais são os melhores alimentos, quais são as questões de saúde com as quais nós devemos nos preocupar, como é que podemos evitar determinados desafios, determinados problemas, quais são os exames que nós deveríamos fazer, enfim, tudo o que tem a ver com saúde e que é fundamental. Temos dois especialistas em marketing digital, nós sabemos que o marketing digital é uma competência difícil, para quem não entende nada sobre marketing digital, isto é difícil, é demorado aprender, tem muita linguagem técnica e custa dinheiro. E portanto, no 5AM, nós temos a introduzir aulas sobre marketing digital para tu saberes o essencial, para tu fazes aquilo que eu fiz também, porque eu cresci muito nas redes sociais, nós temos cerca de mais de 100 mil seguidores no Facebook, 85 mil seguidores aqui no Instagram, portanto, somos uma conta verificada, crescemos bastante nos últimos anos e tudo isto deveu-se a estratégia. E eu não dominava marketing digital, e não tenho propriamente uma agência de marketing digital que trabalhe comigo, mas tenho pessoas comigo que são altamente competentes, pessoas que eu convidei para trabalhar comigo e que revolucionaram completamente toda a minha presença no digital e que tornaram essa presença muito mais eficaz, com mais resultados. Aliás, nós estamos aqui hoje 622 pessoas, nesta live, neste momento, seria espetacular nós batemos as mil, seria incrível, portanto, se tu quiseres ir aqui ao aviãozinho e convidar mais gente para aqui, seria realmente espetacular. Para nós batemos aqui um record, nunca me aconteceu e eu nunca tive 657 pessoas numa live, portanto, há toda uma estratégia de construção desta live que foi feita por estas duas pessoas, a Lara e o Marcel, são pessoas da minha equipa. E estes dois especialistas em marketing digital vão estar disponíveis para ti, não é? Ou neste caso, para as pessoas que fazem parte do 5AM vão estar lá disponíveis com aulas que eu diria que são gratuitas e gratuitas porquê? Porque a pessoa tem o valor do 5AM que são 27€ por mês, portanto, é um valor de um café por dia e nós acrescentamos, para além de todas as aulas e todos os direitos que eu faço, acrescentamos aulas com especialistas e portanto, são quatro aulas mensais que em direto também saem numa determinada hora onde nós temos especialistas e que para já vão ser nestas quatro grandes áreas, grandes áreas que são estes pilares que te permitem atingir a máxima performance. Finanças, saúde, marketing digital e comunicação. Portanto, se tu dominares o marketing digital, se tu souberes o mínimo para que tu conseguiste já resultados, se tu conseguiste comunicar com eficácia, este exemplo que eu te dei agora aqui de como é que nós iniciamos uma apresentação ou uma reunião é só um dos exemplos. Há muita coisa à volta da comunicação que tem a ver com vendas, que tem a ver com posicionamento, que tem a ver com imagem, tem a ver com conversação eficaz, tem a ver com resolução de conflitos, tem a ver com vender qualquer coisa a qualquer pessoa, tem a ver com eu conseguir conversar com qualquer tipo de pessoa. Tudo isso é fundamental eu aprender e tudo isso vai ter aulas dentro do 5M que ficam todas gravadas às quais tu terás acesso. E portanto, estes quatro pilares, estas quatro grandes aulas são as primeiras aulas a entrar aqui na plataforma já a partir da próxima semana. Depois, outra coisa que nós fizemos foi, havia muitas pessoas que nos diziam que queriam contacto direto connosco, ou seja, falar connosco, falar comigo, colocar questões, a sua questão pessoal, o que é que eu posso fazer, como é que eu faço isto, na minha situação em concreto é assim, o que é que tu achas que eu deveria fazer, ou que conselho me das, ou como é que eu resolvo isto, que estratégia é que tu usas para não sei o quê, e as pessoas gostariam de perguntar. E nestas aulas que nós temos em direto, existe um chat, mas existe todo um conteúdo que eu passo e nós não temos, são de 47 minutos, portanto são rápidas, e nós não temos muito tempo para ter esta conversa, então nós decidimos que vamos fazer uma sessão mensal só para tirar dúvidas, e portanto estamos todos num Zoom, todos os participantes do 5M quiserem, entram todos num Zoom, portanto é um Zoom para 500, mil pessoas, duas mil, enfim, as que aparecerem, e nesse Zoom existe uma conversa, portanto eu estou lá única e exclusivamente para tirar dúvidas, e a boa notícia é que não estou só eu, estão especialistas também, portanto se as tuas dúvidas forem sobre Marte em Digital, o Marcelo está lá, se forem sobre comunicação, a Lara está lá, se forem sobre finanças, o Paulo está lá, a Rita está lá, o Pedro está lá, são 3 pessoas sobre finanças, portanto se for sobre fiscalidade, também temos a parte de fiscalidade, teremos a Raquel lá, se for sobre saúde, teremos a Roberta lá, a doutora Roberta, enfim, teremos todos estes especialistas nessa live a tirar dúvidas contigo, portanto qualquer questão sobre as aulas, sobre o teu caso em particular, que tu vais poder estar nessa sessão mensal, desculpa, connosco. Outra questão, é que nós vamos, este novo 5AM, ele começa amanhã, portanto nós vamos dar a oportunidade das pessoas, neste momento ainda ninguém se consegue inscrever nisto, só a partir de amanhã, às nove e meia da manhã, e isto tem um número limitado de pessoas que se podem inscrever, e eu vou dizer porquê, talvez algumas pessoas pensem, Selena está a usar um gatilho, que é o gatilho da escassez, não é? Ah, é poucos lugares, ou o gatilho da urgência, é só amanhã, não é? Eu não estou a usar gatilho nenhum, o que eu estou é a comunicar-vos a nossa estratégia, e a nossa estratégia é que nós temos aqui uma outra oferta, neste novo 5AM, que é um encontro presencial, nós vamos fazer de seis em seis meses um encontro presencial, este primeiro encontro, penso que acontece já em setembro, não está definido ainda o dia, mas em breve será comunicado, estamos só a fechar o local, então este encontro presencial, que será em Lisboa, este primeiro será em Lisboa, nós vamos fazer num determinado local, e como é lógico, uma coisa é a internet, que nós podemos pôr as pessoas que queremos, no presencial nós não podemos pôr toda a gente, então há um número limitado de lugares, o que significa que o facto de amanhã poderem entrar novos participantes no 5AM, e só amanhã a partir das 9h30, e durante as próximas 48 horas, significa que nós não podemos ter isto aberto para tudo o sempre, porque depois isto cresce muito, e nós não temos onde enfiar as pessoas no encontro presencial, é só por isto, nada tem a ver com gatilhos de urgência, nem com gatilhos de escassez, tem simplesmente a ver com o facto de nós irmos realizar um evento presencial, e termos necessidade de saber exatamente quem são as pessoas que podem lá estar, para nós também reservarmos um espaço à medida desse número de pessoas, é esse o motivo. A grande novidade e a grande oferta que existe aqui, neste novo 5AM, é que nós vamos voltar a realizar o evento de Viver em Alta Performance, que realizámos no Alta e Serena, a maior sala de espetáculos de Portugal, e vamos voltar a fazê-lo no dia 18 de Fevereiro, e todas as pessoas que se inscreverem no 5AM agora têm acesso ao evento. Portanto, o evento tem bilhetes que vão desde os 20 euros aos 97, eu não faço ideia qual é o bilhete que tu tens, mas há de ser um de 30 euros por aí, e é gratuito, portanto, quando te inscreves agora, nesta fase, no 5AM, neste modelo semestral, que é o modelo que nós temos, tu tens automaticamente acesso a este evento presencial no Alta e Serena. Eu não tenho a certeza se nós vamos fazer este ano o evento no formato online, penso que sim, a equipa pode esclarecer aqui isso, penso que sim, mas não tenho essa certeza. Se for o caso, tu não estares em Portugal e não puderes vir ao evento e nós o fizemos online, pronto, obviamente, esse bilhete pode ser transferido para o online. Quem já comprou o bilhete, porque há muitas pessoas que já vão estar connosco, recebe mais um e pode levar um acompanhante consigo que é fantástico. Bom, isto é o novo formato do 5AM. Agora deixa-me explicar-te, antes de nós terminarmos esta live, quanto tempo nós estamos aqui? Nós começámos isto às nove e meia? Há uma hora. Estou a falar rápido, não estou? Eu vou jogar aqui um tempinho só para ver aqui os vossos comentários ou pelo menos responder a uma ou outra pergunta que vocês possam colocar aqui. Antes disso, eu gostaria de vos comunicar ainda algo que me parece muito importante e que eu gostaria de deixar aqui convosco que é uma ferramenta que nós usamos em alta performance para conseguirmos desenhar. Portanto, se tu não entras num 5AM, se tu não fores desenvolver nenhuma competência, ou estiveres numa fase da tua vida onde não consegues entender ou perceber ou sequer realizar que alguma mudança tem que acontecer e rápido, se tu quiser estar na frente, pelo menos, pega nisto que eu te vou dar agora e implementa. Ok? Pelo menos isto. Portanto, este é aquele momento em que tu, se tiveres que convidar alguém para a live, convida agora porque eu vou dar uma ferramenta que vai permitir ter uma noção de se eu tiver que crescer como é que eu faço para crescer. O que é que eu preciso de criar agora na minha vida para conseguir atingir resultados. Mesmo que eu não tenha um coach, mesmo que eu não faça a Barton 5AM, mesmo que eu não vá uma certificação em setembro, mesmo que eu não tenha condições para fazer nada disso, mesmo que eu seja uma pessoa sem tempo, extremamente ocupada, mesmo que eu esteja numa fase com grandes desafios, independentemente daquilo que é a tua situação, tu podes sempre aplicar esta ferramenta. E portanto, eu agora vou-te entregar esta ferramenta para tu poderes aplicar na tua vida e depois teres resultados com ela, dar-nos esse feedback, mandar-nos um e-mail. Nós somos muito curiosos para saber o que é que acontece quando as pessoas aplicam aquilo que nós sugerimos. Então, vamos olhar para nós próprios como nós no centro, ok? É muito importante tu te colocares no centro da tua vida e de uma vez por todas pensares que tu és a pessoa mais importante da tua vida. Não é mais ninguém, não são os teus filhos, não é a tua mãe, não é o teu pai, és tu. Tu és a pessoa mais importante da tua vida porque tu serves todas essas pessoas com a tua alegria, com a tua presença e se tu estiveres bem, essas pessoas vão ter o melhor de ti e se tu não estiveres bem, essas pessoas não vão ter o melhor de ti e talvez tu penses que os teus filhos são as pessoas mais importantes da tua vida ou alguém é a pessoa mais importante da tua vida mas se tu não estiveres bem tu não vais poder servir bem a essa pessoa e portanto, se essa pessoa é de facto muito importante, tu vais querer dar o melhor de ti e tu achas que ela merece o melhor. Então, se ela merece o melhor é a tua obrigação trabalhar em ti, ok? Então, nós no centro. Depois de nós estarmos no centro, nós precisamos de definir algumas coisas que eu diria que são as linhas orientadoras da nossa vida. O que é que são estas linhas orientadoras? Coisas que nós temos de definir? Se tu tens um papel e uma caneta, isto é para escrever. Primeira coisa, quais são as nossas forças? Onde é que nós somos bons? Onde é que nós damos cartas? O que é que efetivamente eu faço que faça-se bem e que tem sido o motivo eu vejo a maior parte das pessoas preocupada com aquilo onde é fraco a querer desenvolver competências onde não é bom e com base nisso vive uma vida em grande esforço a tentar desenvolver coisas que se calhar são para o outro e não é para ele. Se tu pegares naquilo que são as tuas forças e apostares as tuas fichas todas aí, tu vais conseguir ter resultados acima da média porque tu já és bom e se desenvolveres nessa linha tu vais ser melhor ainda. Portanto, é muito importante nós termos consciência das nossas forças porque isso é uma linha orientadora. É por aí que vai passar quando elas depois não têm tempo na nossa agenda. Então, os valores são importantes porque eles fazem parte da nossa vida. Eles são também linhas orientadoras que nós trazemos para a nossa vida e a partir das quais é como se fossem uns carris que alinham a nossa vida. Se eu fosse uma carruagem eu precisava destes carris para a minha carruagem andar em cima deles e esses carris são os meus valores. Então, eu preciso identificar quais são os meus valores. Não porque é bonito dizer mas porque eu consigo viver mas porque eu consigo viver tendo uma questão que eu consigo viver desde a primeira agenda e coisa terrestre e depois de pensar nasce de asuncas terrem Utiliz» e depois das que eu consigo viver pela empresa em uso de processos e então eu só sei que eu queroывать Que te mande para a frente, que te traga resultados, que te modifique de uma vez por todas, que te deixes fazer procrastinar na alguma área da tua vida, compromete-te e mantém esse compromisso até ao fim. Se tu não és verdadeiro contigo mesmo, se tu não consegues comprometer-te com uma cena tua, como é que tu te vais comprometer com o mundo lá fora? Como é que tu consegues chegar ao mundo lá fora e ganhar lá fora se tu perdes contigo mesmo? Se tu não consegues nem ganhar contigo? Então, é muito importante nós estabelecermos compromissos e cumpri-los. Se todos nós tivéssemos feito tudo aquilo que nós um dia dissemos que íamos fazer, a nossa vida estava muito diferente. Só que nós não cumprimos com aquilo que dizemos. Nós dizemos coisas e depois, passada uma semana ou duas, começamos a dar o dito por não dito e já não fazemos aquilo que dissemos que íamos fazer. E arruinamos a nossa vida. Portanto, não vale a pena queixar-se do chefe, do Covid, da guerra, da tia, do pai, do primo, do mercado. Não vale a pena nós nos andarmos a queixar quando nós somos os principais, aqueles que não cumprem com aquilo que dizem. Ok? Então, compromisso é muito importante. Definir quais são os meus compromissos daqui até ao final do ano é uma boa decisão para tu teres hoje. Então, estes são os nossos carris. Onde é que eu sou forte? Quais são os valores que eu quero trazer para a minha vida e que eu quero praticar? Atenção que os valores vão atrair e afastar pessoas da tua vida. Atenção que os valores são a vida e afastar pessoas da tua vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto